Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, pense em alguém e receba um recado. Você vai pensar na pessoa e vai receber um recado da pessoa, tá gente? Vamos descobrir o que o universo quer te dizer sobre essa pessoa, tá bom? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir qual o recado o universo vai te dar em relação a essa pessoa, tá bom? Então, este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tá pessoal? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que deixa o comentário, muito legal, hein? As pessoas estão participando legal do canal, fico muito grato, de verdade, a todos vocês, tá bom? Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Pense em alguém e receba o recado, é... A espiritualidade quer falar sobre essa pessoa pra você aí, ó Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir, é na área do amor, tá pessoal? É, na área do amor Vamos ver aí qual o recado que a espiritualidade quer te passar em relação a essa pessoa? Bom, opção 3 o baralhinho roxo, opção 2 o baralhinho branco, opção 1 o baralhinho marrom Lembrando a vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta em ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Afastar a opção 3, afastar a opção 2, opção número 1 o baralhinho marrom Pense na pessoa e receba uma resposta Caso você não tenha conseguido escolher, basta dar pause no vídeo E você pode demorar o tempo que você quiser Eu dou continuidade porque o objetivo do canal são vídeos curtos e objetivos, tá pessoal? Pense em alguém e receba uma mensagem O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Bom, pra você que pensou numa pessoa aí Qual o recado que eu posso te falar? Essa pessoa vai se comunicar com você Vejo aqui que ela vai te mandar uma mensagem Ela vai entrar em contato com você Por quê? Essa pessoa já tem amor enraizado por você O amor dela cresce Essa pessoa é uma pessoa que quer ter segurança ao seu lado Ela quer ter uma estabilidade Quer ter uma família com você De vez em quando essa pessoa tem umas certas dúvidas na mente dela Por alguma coisa que possa ter acontecido Porém, eu vejo uma grande mudança nessa energia Uma grande novidade acontecendo Porque essa pessoa tem muito sentimento por você O erro dela é que ela não expressa o que ela sente por você, tá? E isso te incomoda Mas aqui tem muito sentimento Essa pessoa tem amor por você E eu vejo sim, movimentação favorável Duas cartas rápidas aqui Se a pessoa vai entrar em contato com você Vejo que a maioria pode estar bloqueada Ou até mesmo separada, afastada, tá? Mas eu digo que é por pouco tempo Porque existe amor aqui, tá bom, gente? Existe amor Essa pessoa não vai conseguir ficar longe de você Essa pessoa que você pensou aí É uma pessoa que ela tem sentimentos reais por você, tá? Essa pessoa, se ela falou pra você Que ela não tem sentimento, é mentira Ela gosta de você Pensa em você Deseja estar com você E logo, logo Vai vir na sua direção Pra se comunicar com você, tá, gente? Pra maioria das pessoas, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos feitiços E qualquer tipo de trabalho Especialidade na área do amor, tá bom? Promoção da consulta Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Isso é pra quem não pode pagar uma consulta completa de videochamada Opção 2, o baralhinho branco, pessoal Pense em alguém e receba o recado dessa pessoa Vamos ver? Mentaliza a pessoa que você gosta aí Que você ama, tem sentimentos E vamos descobrir aqui, pessoal Tudo sobre essa pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Bom, muito parecido com o primeiro Vamos lá Essa pessoa aqui Essa pessoa que você pensou nela Essa pessoa está com você na mente Pensa demais em você também É uma pessoa um pouco confusa Ou está um pouco decepcionada Ou arrependida por alguma coisa Vejo que ela tem muitos sentimentos por você Pensa demais em você Essa pessoa é uma pessoa um pouco misteriosa Essa pessoa tem medo de te perder de vez É uma pessoa um pouco insegura E essa pessoa pensa demais em você Tem muitos sentimentos Tem amor Pensa nas coisas boas que vocês viveram Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, claro Deseja voltar pro seu caminho Deseja se comunicar com alegria Com leveza O desejo dela hoje É ter amor com você novamente É formar uma família com você Essa pessoa sabe que você é uma pessoa pra casar Pra ter um relacionamento mais sério Por quê? Ela vê lealdade em você Ela vê que você é uma pessoa Que tem muito comprometimento com tudo Que você é uma pessoa honesta, tá? E por isso eu vejo que vocês vão ter Algum tipo de encontro, tá? Vejo vocês conversando Se a pessoa te vigia bastante Procura saber o que você está fazendo Se você está com alguém E aqui ela pensa em se movimentar Pensa em até você Porque tem amor Tem prosperidade amorosa Vejo uma grande mudança na situação aí Quem nunca Quem está Desculpa Quem esteve com essa pessoa Vai ter uma reconciliação Quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa vai dar uma oportunidade Ela tá terminando alguma coisa pra ficar com você E quem já teve alguma coisa com essa pessoa E está separado Essa pessoa vai finalizar Essa separação, esse afastamento E vocês vão voltar sim A ter um relacionamento, tá? Eu vejo mudanças favoráveis aqui Não demora muito, tá? E essa finalização aqui Vai cair pro terra, gente Essa pessoa aqui tem sentimentos, tá? Essa pessoa que você pensou Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias Feitiços E especialidade na área do amor Lembrando a vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar a consulta, tá bom? Gratidão por todo mundo Que tá se inscrevendo no canal Todo mundo que tem ativado o sininho Tem compartilhado os vídeos Muito bom ter você aqui Diga no comentário Seu país, a sua cidade, o seu estado Conta a sua história no comentário Opção 3, o baralhinho roxo Pense em alguém e receba uma mensagem do universo O canal, você já sabe É o Enigma do Oriente Vamos, traz a energia dessa pessoa pra cá Mentaliza, gente Mentaliza essa pessoa Vamos lá Pra você que escolheu a opção número 3 Você pensou numa pessoa, né? E essa pessoa O que que eu posso te falar? Essa pessoa que você pensou nela É uma pessoa que age um pouco pelo impulso Pela imaturidade, tá? Mas essa pessoa aqui Tem sentimento por você sim, gente E ela, movida por esse sentimento Ela vai trazer mais alegria Mais leveza pra esse relacionamento Vejo aqui que vocês vão se encontrar Vai ter uma harmonia entre vocês, tá? Vai ter um encontro pra poder selar Realmente esse amor de vocês Aqui pra muitos é uma reconciliação também Por quê? Porque do nada terminou Houve um afastamento Vejo tristeza aqui Muito ciúme nessa relação aí Mas vai vir uma grande novidade Sobre essa finalização aí Vejo vocês se acertando E tendo compromisso novamente Mudanças favoráveis estão por vir Vejo possibilidade pra quem pode engravidar De gravidez também entre vocês, tá? Essa relação aí Você pode engravidar essa pessoa Ou ela pode engravidar de você, tá? Vejo uma presença muito forte aqui De criança E o amor de vocês realmente Acontecendo de uma forma melhorada Depois de um afastamento aí, tá? Isso porque houve falsidade Houve terceiras pessoas se envolvendo Em relação a vocês aí Houve fofoca E aqui pede pra vocês não abrirem espaço Pra ninguém ficar metendo Dando opinião no relacionamento de vocês, tá? A vida de vocês Vocês que tem que agir Da maneira que vocês acham certo Só você sabe o que é melhor pra você Mas aqui tem volta, tá bom? Aqui é reconciliação mesmo Não tem nem outra opção Este é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão